Bom dia senhores, senhores da cidade de Tauá, dos imuns, do estado do Ceará, ó Onçazinha nova aqui, ó, o pessoal fala que é gato do mato Gato, olhe bem, olhe bem nesse vídeo que eu tô mostrando pra vocês, ó Ó, uma onça, viu? Onçazinha, azureia, ó Azureia dela, ó Tão vendo, ó? Uma minha onça, um filhote de onça Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau